Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nesse sabadão maravilhoso? Bitcoin 27.947 dólares, Ethereum 1.642 dólares, XRP 52 centavos, Doge, Tron, a maioria das criptomoedas aí subindo, outras caindo, fazendo pullback, algumas explodiram na alta, tem moedas subindo 60% no dia de hoje e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou o Raul Maro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo chega deixando o like e tornando-se inscrito aqui do canal, lembrando que nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente começa com índice de medo e ganância na posição neutra tanto no portal cripto quanto no CoinMarketCap. Destaque para Monero hoje, Lidl e Internet Computer da ICP, tendências aqui do CoinMarketCap de pesquisa. Nós temos aqui o mercado americano que fechou um tanto quanto interessante a semana, tá? Abre só amanhã às 18 horas agora, fechou ontem às 18 horas. A gente viu o dólar romper topo, romper fundo e deixar um possível martelo, pessoal. E isso pode trazer o dólar a R$ 5,00 novamente. Enquanto a Bolsa do Brasil deve abrir a semana respirando e tentar chegar aos 117 mil pontos. A Bolsa de Tecnologia da Nasdaq, que tinha perdido fundo, explodiu na alta, rompeu, fez pivô de alta e pode passar a próxima semana subindo. Olha que coisa interessante. Enquanto o S&P 500 fez o mesmo movimento depois de deixar o ombro cabeça a ombro. Vamos ver como que ela vai trabalhar, né? Isso aqui é mera manipulação de mercado. Nunca vi nada igual ao S&P 500 e a Nasdaq. Ações de tecnologia tem três vezes o seu valor patrimonial. Uma loucura. Enquanto isso, o ouro se recuperou também depois de toda essa queda. E o ouro teve uma queda forte. Em vez do ouro estar subindo junto com as outras criptomoedas, o ouro começou a cair. Eu achei muito interessante essa postura aí do mercado em derrubar o ouro, um dos principais ativos do planeta. Se não for pra mim, o principal ativo do planeta. Enquanto os mercados aí oscilam bastante. O Bitcoin tá aí perto dos 27.900 dólares, querendo subir para os 28.900 dólares. Se fechar lá em cima vai ficar muito bonito o mercado, tá? Se fechar lá em cima dos 28.500 dólares, o bicho vai pegar no mercado. Aí no ranking das melhores 500 criptomoedas nas últimas 24 horas, você tem subindo 62% Strats na Binance, tá pessoal? DNX, não sei se tá na Binance essa DNX, tá? Vou dar uma olhada agora aqui no USDT, só por desencargo de consciência. A Alpacar tá subindo 26%, TRB subindo 14%, GFT subindo 13% aqui na Binance, YGG, 25 centavos, muito cuidado que essa criptomoeda, WorldCoin, tudo tem supply aí muito pequeno, liberado no mercado, mas elas têm aí um supply muito gigantesco do lado de fora do mercado pra poder entrar no mercado. Então são criptomoedas que eu prefiro não operar por enquanto por causa da quantidade de supply do lado de fora, tá? Mesma coisa a XRP, por isso que eu ainda não comprei a XRP em grande quantidade. Se eu comprar, vai ser lá perto dos 30 centavos, 29 centavos. A gente tem aí um mercado com algumas criptomoedas que chamam atenção no dia de hoje, tá? Das mais famosas aqui, a gente não tem nenhuma assim subindo. Ah, Raul, essa criptomoeda aqui é um potencial pra explodir na alta no próximo ciclo. A não ser a Matic aí subindo 3.77%, 57 centavos. Pra mim aqui é um dos melhores projetos do planeta Polygon Matic, ainda vai ter atualizações, tá? Mas vamos pro gráfico do BTC, que é o que importa. Diretamente da Maynes, abrir primeiro o gráfico semanal. Semanal, estocástico, RSI e MACD virando para alta, tá? O Vortex dando divergência e aí é que são elas, pessoal. Nós temos um volume muito, mas muito medíocre perto do volume anterior das outras semanas. Olha esse tamanho desse volume, muita guerra tanto na compra quanto na venda. Agora o volume tá muito baixo e aí alta sem volume é um negócio muito complexo pra mim, tá? Eu acho muito difícil essa alta sem volume e uma alta muito perigosa, mas tem que tá tentando romper a média móvel de 200 períodos novamente o semanal. A briga do preço aqui do Bitcoin é, teoricamente, contra a média móvel de 200 períodos. Tentou romper aqui, não conseguiu. Tentou ficar acima na semana, tentou, testou como suporte. Não conseguiu, deixou um topo duplo lá nos 31.200 dólares. Voltou a cair, tá fazendo aí um pivôzinho na consolidação. Aqui a gente tem o seguinte cenário. Média móvel de 50 períodos abaixo do preço. Média móvel de 100 períodos vindo pra cruzar a média móvel de 200. A gente tem o preço trabalhando aqui os 28 mil dólares, 27 mil dólares e 500. Tá aí há uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas dentro dessa micro consolidação entre os 28 mil dólares e os 25 mil dólares. Vamos ver como é que vai ser isso aí nos próximos dias, porque a média móvel de 8 períodos aponta pra baixo. A média móvel de 20 períodos cruzou a de 200 aponta pra baixo, a de 100 aponta pra baixo, a de 50 tá fazendo pullback, apontando pra cima, depois do cruzamento da morte, tá, em algumas semanas. No gráfico diário, e a gente vai pra fechar uma semana, se o preço do Bitcoin fechar acima dos 28 mil e 500 dólares, eu acredito que a gente vai ter uma corrida de alta, tá, pessoal? Lá perto dos 31 mil novamente. Se o Bitcoin não conseguir fechar essa semana acima e a próxima semana perder o fundo dos 27 mil, a gente vai ter uma corrida de queda e aí corram para as montanhas que as altcoins vão derreter. Vai depender do tamanho da manipulação, da injeção de capital no mercado, de tudo que vai acontecer, mas o preço acima da média de 200 tende a subir mais forte, abaixo da média de 200. Se não conseguir esse rompimento, tende a cair mais forte. Então, vamos ver o que acontece para os próximos dias. Eu sou o Romário Criptomoeda, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima. Aquele abraço pra vocês.